Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo do Bem. As notícias são alviçareiras e estimulam boas reflexões. O vídeo traz um profundo ensinamento sobre os pequenos momentos de nossa vida. E a mensagem faz um alerta importante. As notícias trazem um exemplo de vida, um fato simples, porém emocionante, e uma bela lição de como sempre podemos fazer mais e melhor. Seu Henrique, de 88 anos, segue dando aulas para todos nós, seja de línguas ou de vida. Depois de viralizar nas redes sociais, ao ser registrado, se oferecendo para dar aulas de inglês gratuitas, a estudantes que não podiam pagar, o senhorzinho poliglota, que fala nove línguas, está editando novos livros e lançou um canal no YouTube com videoaulas. Era tanto aluno querendo aula particular, que ele mesmo teve a ideia de lançar videoaulas para atingir um número muito maior de pessoas e no país todo. Fran Machosky, que é fotógrafa, foi quem descobriu seu Henrique e divulgou a história dele. Ela disse, abre aspas, O canal está um charme só e com muito conteúdo. E essa história ganhou novos capítulos. Seu Henrique, que já tem três livros escritos, um de autoajuda em português e traduzido também para o inglês. E dois dicionários, português árabe e italiano árabe, não para. Depois de toda a repercussão, ele obteve material suficiente para a construção de dois novos livros. Um sobre pensamentos, chamado Pingos do Orvalho, e outro léxico com tradução de palavras curtas do vocabulário inglês. E o melhor, uma editora está fazendo o processo de transliteração para publicar todos os títulos, já que eram todos escritos à mão. Pensa que acabou? Agora ele também tem perfil no Instagram. É muita coisa para administrar. Sorte dele que tem a Fran por perto para ajudar. Seu Henrique é o nome dado no Brasil a ele, mas seu nome de registro é Itimate. Ele é natural de Bagdá, no Iraque, e fez faculdade de filosofia em Roma, na Itália. Em seguida, passou a morar no Brasil, onde vive há mais de 50 anos. Desse tempo, mais da metade trabalhou como diretor de comércio exterior de países árabes, e também foi empregado em agência de turismo. Aposentado com um salário mínimo, seu Henrique morava em um apartamento em condições não tão favoráveis. Então, foi criada uma vaquinha para dar condições melhores para ele. Parabéns, seu Henrique, pelo lindo exemplo de vida. No mês passado, a pernambucã da Amanda Silva Gomes, mãe de três filhos, que compartilha seu dia a dia para mais de 50 mil seguidores no Instagram, postou um vídeo que mostra a reação de uma de suas filhas ao enxergar com nitidez pela primeira vez. Amanda escreveu no post, abre aspas, Minha filha que é autista enxergando pela primeira vez. Fecha aspas. O vídeo foi compartilhado no site Razões para Acreditar e acumulou mais de 600 mil visualizações em menos de 24 horas. Na filmagem, ela é vista colocando óculos no rostinho da menina, que fica confusa e surpresa ao enxergar com muito mais facilidade do que antes. Meu amor, vai me ver de verdade agora, diz Amanda, enquanto a filha aparece maravilhada observando ao redor. Como não se emocionar? A gente chora juntinho. E a mãe coruja completou. Ela ouviu minha voz e me viu pela primeira vez como eu sou de verdade com o óculos e foi só alegria. Ao final, claro, Amanda não conseguiu segurar o choro. A emoção da filha era a sua felicidade. Mamãe, que emocionante esse momento. Obrigado por compartilhar. Admiramos sua força e dedicação com essa princesa. A resposta gentil de uma professora ao recado de uma aluna que não conseguiu fazer a lição de casa viralizou nas redes sociais na semana passada. Abre aspas. Desculpa, professora, não ter feito essa lição. Ninguém quis fazer comigo. Fecha aspas. A resposta da professora Rosiane Machado não poderia ter sido mais empática. Ela respondeu. Abre aspas. Meu amor, vou fazer com você quando retornarmos às aulas. Prometo. Se cuida, minha flor. Saudades de você. Beijos. Fecha aspas. O recadinho foi parar nas redes sociais. Inclusive, foi compartilhado recentemente no Instagram do site Razões para Acreditar. E em menos de 24 horas, mais de 140 mil pessoas curtiram e comentaram no post. Sem dúvida, belíssima tanto a atitude da professora quanto a simplicidade e humildade da criança em justificar. Na sessão de comentários da foto, centenas de pessoas compartilharam histórias semelhantes e aproveitaram para elogiar a professora Rosiane. Daniela Fernandes comentou. Abre aspas. A minha mãe não teve muito estudo, mas sentava ao meu lado e dos meus irmãos, nas lições de casa, para nos acompanhar no que conseguisse. Espero que essa professora seja norte para muitas outras crianças sem auxílio e incentivo em casa como essa criança. Fecha aspas. A internauta Érica Dias lamentou. Abre aspas. Tão triste quando era criança, também não tinha quem me ajudasse. Hoje, meu maior prazer é ensinar meu filho e ensiná-lo a pensar para construir as respostas. Colocam filhos no mundo e esquecem que são mini-humanos que precisam ser ensinados e orientados. Fecha aspas. Já Gabriel disse que iria uma professora dessa na faculdade. Fecha aspas. E Isa Jadeja finalizou dizendo, abre aspas, com certeza essa criança nunca vai se esquecer dessa professora. Por mais docentes assim, amados e sensíveis como a senhora Rosiane. Fecha aspas. Como um simples gesto carinhoso pode fazer muita diferença na vida das pessoas. O vídeo que recebi de meu amigo Dr. Jaime dos Santos e é um ensinamento de como precisamos valorizar os pequenos momentos de nossa vida. Eu sou favorável aos momentos quebrados. Nós queremos sempre os momentos inteiros. O momento inteiro é o final de semana, o almoço, o jantar, o café. E nós idealizamos esses momentos inteiros. E desprezamos os momentos quebrados. Quinze, vinte minutos que você pode visitar alguém. Como você vê que não tem muito tempo, você deixa de fazer. Faça o possível, mas não deixe de fazer. Existe uma frase aí na contracapa do livro que é Nunca saberemos quando será a última vez. A despedida já pode ter acontecido. Com a gente vivo, né? Quinze, vinte minutos tiram a culpa dos seus ombros. A culpa do seu coração. Não fique planejando um encontro idealizado que você tenha o dia inteiro pela frente. Apareça de repente para visitar os pais, os irmãos. Faça visita de médico. Visita de médico também cura. Mas apareça. Traga uma broa. Um bolinho de fubá. Traga um agrado. Tome um cafezinho coado. Feito. Precisamos de mais para ser feliz? Não. Ah, você quer dar uma palestra, discursar? Contar tudo o que aconteceu na sua vida não precisa. Conte o que aconteceu no seu dia. Mas esteja presente. Esses momentos quebrados, eu caracterizo como moedas da convivência. Ninguém gosta de carregar moedas. Temos uma noção de que moedas não são dinheiro. E queremos as notas. As cédulas. São essas moedas que fazem a fortuna das relações. E se você juntar todas as moedas, você verá o quanto que realizou. A mensagem é um despertamento para nós. Você está magoado. Você está magoado. Alguém fez algo que o deixou assim. Decepcionado, chateado. Talvez até indignado. Pode ter sido algo pequeno. Um gesto. Uma fala estranha e inesperada. Ou uma atitude grosseira. Ou mesmo a falta de uma ação mediante determinada situação. Você se sente ferido. É justo. Foi machucado. E dói mais ainda quando isso acontece nos momentos em que estamos tentando ajudar ou fazendo algo de boa vontade. É a mágoa pela ingratidão do outro. Você tem pensado sobre isso faz algum tempo, algumas horas, alguns dias. Por vezes esquece, mas logo algo faz recordar do ocorrido. É um incômodo constante. Como se o pensamento quisesse estar em tantas outras coisas mais importantes. Mas não conseguisse. É bom pensar numa solução. Primeiro, é importante entender que estamos num mundo onde todos temos espinhos ainda. E naturalmente, esses espinhos acabam espetando os mais próximos. Hoje, você recebeu pequena pontada do Ida. Amanhã, será um dos seus próprios espinhos que poderá arranhar alguém. Outra questão a ser analisada é a nossa sensibilidade. Muitos de nós, devido a conflitos íntimos, somos hipersensíveis, extremamente suscetíveis. Pequenas coisas nos atingem e fazemos um escândalo por detalhes que não têm maior importância. Podemos pensar que tem, mas se consultarmos algumas pessoas, pedir conselhos, inquirir nossa razão, perceberemos que o monstro não é tão grande assim. Por algum motivo que desconhecemos, o tornamos maior do que verdadeiramente é. São os melindres, egos feridos. Às vezes nos magoamos e a pessoa que nos feriu não tem a mínima ideia do que fez ou deixou de fazer, pois simplesmente agiu naturalmente, sem querer machucar. Fomos nós que nos autoferimos, que nos deixamos riscar por oferecermos uma superfície muito frágil que necessita, sim, de tratamento. Mas se ainda nos resta a mágoa, se ela for autêntica e realmente desejarmos nos ver livres desse sentimento ruim, precisamos do processo de libertação. Não significa o jogar para debaixo do tapete, o fazer de conta que não aconteceu, pois isso não resolve nada. Mas buscar respostas em nós e no outro. Por que será que isso aconteceu? Será que não vale a pena uma conversa? Será que o outro sabe que nos magoou? Por vezes, tudo pode ser dissolvido numa breve e fraterna conversa. Quem sabe entendemos de forma equivocada o que nos fez ou falou o outro. Por fim, compreendamos e perdoemos. Deixemos de pensar mal do outro. Escolhemos novos pensamentos. Substituímos as ocorrências negativas pelas lembranças positivas dessa pessoa. E ainda ser possível, se pudermos oferecer a outra face, a face da compreensão e do amor, melhor ainda. Devolvermos a ofensa com favores, com uma palavra amiga. Mesmo que seja difícil, num primeiro momento, entendamos que se trata de um processo terapêutico em que substituímos a implicância, a mágoa, a revolta, pela indulgência e pela generosidade. Não guardemos veneno em nós. Não deixemos o grão de pó virar mar de lama. A vida é maior do que esses pequenos problemas. Pensemos nisso. A frase que finaliza este programa é de Albert Schweitzer. Abre aspas. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Fecha aspas. Convido vocês a prestigiarem agora a apresentação de nossos apoiadores e também apoiadores da TVI. E até o nosso próximo programa. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br. Agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital. Opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Ita-Assos. Há 20 anos fornecendo produtos de qualidade com os melhores preços e entrega rápida. Toda linha de aço para serralheria e indústria, corte e dobra de chapas, a Ita-Assos é referência em aço pronto para a construção civil. Linha completa de telhas metálicas com fabricação própria. Corte plasma em chapas de até 75 milímetros. Aluguel de caçambas, banheiros e containers. Perfuração até 10 metros. Ligue 3376-9222. Comprar no Lobão é tudo de bom. Em todos os departamentos, produtos diferenciados da melhor qualidade e variedade. O atendimento, então, é especial. Supermercado Lobão e Tapetininga. Comprar aqui é bom demais. Comprar aqui é bom demais.